E aí, fantasmas! Hoje é domingo e dia de falarmos sobre Nanatsu no Taizai. E no vídeo de hoje, vamos listar os 10 personagens mais fortes do anime. Mas, genga, vem cá, como que você vai fazer isso? Então, fantasmas, prestem atenção. Então, pra que a lista ficasse a mais objetiva possível, a regra que usei foi apenas e unicamente a medição de poder feita pelo olho mágico de Balor. Sim, eu sei, por causa desse critério faltarão alguns personagens muito fortes, então me ajudem vocês a deixar esse vídeo completão e comentar embaixo quem faltou. Mas primeiro assiste até o final, né? E claro, deixa o seu joinha se também é fã de Nanatsu. Mas agora chega de papo e bora pro vídeo. Começando a lista por King e seus 41.600 pontos de poder. O pecado da preguiça do urso e antigo guardião da floresta de todo o reino das fadas agora é um dos sete pecados capitais. Seu tesouro sagrado é a lança espiritual Chastifal, criada a partir da árvore sagrada. Ela é mais resistente que o aço e possui propriedades misteriosas invocadas por King com sua habilidade disaster. A disaster dá a ele poder sobre a vida e a morte, permitindo que King controle matéria a nível molecular. Muito forte, King torna-se ainda mais poderoso quando luta pra proteger um ente querido, em especial a irmã Elaine no passado e mais recentemente, Dianne. Também possui habilidade de levitação, como comumente é visto acompanhado por um travesseiro, transformação que lhe permite alterar fisicamente o seu visual, entre outros poderes. E já que falamos dela, Dianne, a crush do King é a próxima. Com 48 mil pontos totais de força, a gigante garantiu o nosso nono lugar. O pecado da inveja da serpente possui mais de 9 metros de altura, o que já dá uma pista de todo o seu poder. Além disso, carrega o martelo de guerra de deon como tesouro sagrado. Ela faz uso da arma em conjunto com a sua habilidade creation. Essa é uma técnica típica do clã dos gigantes que Dianne domina como poucos. Graças à conexão que possui com a natureza, ela é capaz de manipular livremente a terra a fim de criar obstáculos, defesa ou até mesmo armas. E Dianne ainda é incrivelmente resistente e durável. Lógico né, é uma gigante. Seguindo com Gloxinia e seus 50 mil pontos, não à toa ele já fez parte de dois dos mais poderosos clãs do anime. As fadas e os demônios. Gloxinia foi o primeiro rei das fadas e dono do mais poderoso tesouro desse clã, a lança espiritual Basquias, contraparte de Chastifold King. Basquias possui ao todo 10 formas diferentes, sendo a mais famosa que se transforma em tentáculos para envolver e proteger Gloxinia. Após acharem que estava morto, Gloxinia chegou ao clã dos demônios, onde acabou se tornando um demônio e se afiliando aos 10 mandamentos. Suas habilidades são em geral bem parecidas com as de King, como a disaster e a levitação. A próxima é Delieri, guerreira de elite do clã dos demônios e membro dos 10 mandamentos. Por conta disso, Delieri serve diretamente às ordens do rei demônio. Assim como a maioria dos guerreiros de seu povo, ela também é capaz de criar asas de escuridão, mas a sua principal habilidade é sem dúvidas o combate corpo a corpo. Seu Combustar é um ataque que faz cada golpe de Delieri em sequência tornar-se ainda mais poderoso, desde que a corrente de golpes não seja quebrada. Além disso, ao sacrificar 6 de seus 7 corações, Delieri pode se transformar na destrutiva Feren Dura. Nessa forma, logicamente, sua força e poder são incrivelmente aumentados. Agora vamos de Monspeed e seus 53 mil pontos. E sim, os 10 mandamentos sem dúvidas dominaram essa lista. Monspeed é mais um deles e age como um guarda-costas de Delieri. Apesar disso, também possui bastante poder por si próprio. Uma de suas habilidades é a Trickstar, uma técnica de troca que permite a Monspeed trocar dois objetos de lugar. E ele também é capaz de usar a Hellblaze, habilidade que cria chamas negras inextinguíveis. Algo parecido com a materasa do anime Naruto cá entre nós, né? Além disso, também pode se transformar em Endura, natureza verdadeira dos demônios que dá a ele todo esse poder. Continuando com Dolor, conhecido pelos humanos como Balor. E cujo olho é justamente o responsável por ver esses poderes que eu tô falando nesse vídeo. O de Dolor chega na casa dos 54 mil pontos. Como mais um membro dos 10 mandamentos, Dolor possui alguns poderes em comum com seus companheiros. A diferença é que ele também faz parte do clã dos gigantes. Na verdade, é considerado o fundador desse clã. Foi o primeiro rei dos gigantes e é tido como um verdadeiro deus por alguns de seus membros. Dessa forma, possui também habilidades que lembram o de Diane. como a absurda força física. Mas a mais importante é sem dúvidas a Ground. Que dá a Dolor controle sobre a terra. E por isso mesmo, parece uma variação do creation da gigante. Chegamos agora ao patamar dos 61 mil pontos de força com Zeldris. Irmão mais novo de Meliodas e filho do rei demônio. Zeldris é mais um membro dos 10 mandamentos do clã dos demônios que aparece nessa lista. E por isso mesmo, já dispensa explicações, né? Ele é capaz de controlar as chamas negras do Hellblaze e ainda possui o Dies Irai. Eu não falo latim, mas eu acredito que venha desse idioma. E significa Dies de Ira. No qual ele cria um portal sobre um alvo e despeja uma forte descarga elétrica. Além disso, Zeldris ainda impunha uma espada curta e recebeu do pai o poder mágico de Deus. E já que começamos a falar da família de Meliodas, o terceiro lugar desse vídeo ficou justamente com o seu segundo irmão. O do meio, Estarossa. Estarossa a princípio teve seu poder mensurado em apenas 60 mil. Apenas em criaspas, obviamente. Só que depois de um certo acontecimento que por enquanto eu não vou falar pra não dar spoiler pra ninguém, o poder de Estarossa saltou para 88 mil, ultrapassando o do irmão menor, Zeldris. Alguma das habilidades de Estarossa são novamente a Hellblaze, Blackouting que envolve um alvo com completa escuridão, e ainda a criação de lâminas negras nas mãos pra mutilar uma vítima girando em alta velocidade. Essa última se chama Killing Saucer. Mas o mais curioso de Estarossa é o fato de ele compartilhar com o irmão mais velho, Meliodas, o Full Counter. Assim como Meliodas, ele também é capaz de devolver alguns golpes com o dobro do poder. Só que ao contrário do Full Counter do Meliodas, que apenas funciona contra habilidades mágicas, o Full Counter do Estarossa apenas funciona contra ataques físicos. Então eles meio que se completam. O vice-título de personagem mais forte de Nanatsu no Taizai é esse Kanô, com uma marca acima dos 114 mil pontos de poder. O Pecado do Orgulho do Leão tem uma habilidade única, a Sunshine. Ela funciona de duas formas. Quando o Sol se põe, esse Kanô se transforma no personagem mais fraco de todos. É sério. Agora, por outro lado, a partir do nascer do Sol, ele se torna o guerreiro que o colocou no segundo lugar do vídeo. Vale lembrar ainda que em um certo período do dia, a técnica de Eskanô chega ao seu ápice, assumindo o nome de The One, no qual Eskanô se torna invencível. Além disso, ainda tem seu tesouro sagrado, o Machado Divino Rita, capaz de armazenar uma incrível quantidade de poder e calor liberados ao comando de Eskanô. E finalmente chegamos ao grande campeão. E claro né, não podia ser outro. O número 1 de Nanatsu no Taizai é ele, Meliodas. O poder de Meliodas foi crescendo conforme a série foi se desenrolando e ele revelando as suas habilidades. Até que chegou ao patamar dos 142 mil pontos. Vou falar de novo. 142 mil pontos. É muita coisa né? Mas nada mais justo por se tratar do Capitão dos Pecados Capitais e ex-líder dos 10 Mandamentos do Clão dos Demônios. Seu tesouro sagrado é a espada demoníaca Lott's Vane, que dá Meliodas a capacidade de criar clones de si mesmo. Cada um desses clones permanece apto pra usar por conta própria o Full Counter. Outra forte habilidade Meliodas né, que eu acabei de falar. Mas só foi possível a ele atingir esse patamar de força a partir do momento que Meliodas liberou seu modo de assalto. Esse modo só é ativado quando Meliodas liberta todo o seu poder demoníaco, acessando assim toda a sua força. E segundo Meláscula, quando ele era Capitão dos 10 Mandamentos, esse modo colocava medo até mesmo nos seus companheiros. Pois é. O modo de assalto faz com que ele esqueça todos os seus sentimentos e emoções, retornando a um estágio primordial de força, violência, antes de ter traído o próprio clã. Uma técnica derivada desse modo é o Kamichigiri, no qual Meliodas usa sua espada pra cortar mil vezes o adversário em um mero instante. Brutal né? Mas por hoje é isso fantasma, mas claro, claro que faltaram alguns personagens poderosíssimos, até porque Nanatsu é uma obra muito rica. Eu diria que o principal foi o Rei Demônio, que tanto foi citado nesse vídeo, e é dono de uma força imensurável, provavelmente maior até mesmo que a de Meliodas, mas que nunca foi medida pelo olho mágico de Balor. Então, como eu disse lá atrás no início, se souberem de outros personagens como esse, muito fortes, mas que não apareceram no vídeo, comentem aí embaixo pra gente deixar esse conteúdo o mais completo possível. E se quiserem continuar vendo outros vídeos de Nanatsu no Taizai, Boku no Hero Academia e outros animes aqui do Ligenga, não esqueça de deixar o seu like agora, porque esse apoio é fundamental pra gente, beleza? Aproveitem ainda pra ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo do Ligenga, porque você sabe né? Tudo isso me ajuda muito com a divulgação e com o crescimento do canal, então por favor, você curte o Ligenga? Apoia pô, deixa o like, se inscreve, é de graça e rapidinho. E se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos, clicando na setinha aí no Play do YouTube. Sério, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles tão saindo todos os dias, tá dando um trabalhão, mas eu tô conseguindo. Então eu suspeito de que de pelo menos um deles, você vai curtir. Daí é só escolher o seu favorito e compartilhar ele com os amigos. Dessa forma, vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.